Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei que seja o que Deus quiser, hoje tu é minha mina, minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, da aliança no dedo, um brinde, nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode ficar comigo pro que der e vim Canta pra mim, alô Rairinha Melo Eu e você, já tava escrito na estrela, que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Vem ficar sempre comigo, eu te amo tanto Eu e você, já tava escrito nas estrelas, que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Vem ficar sempre comigo, eu te amo tanto É o DM falando de amor DM na voz Eu te amo tanto Eu te amo tanto